Salve, salve! Então, muito importante, nós da Batalha do Tank estamos competindo E fala tu, Fico Aí, Batalha Diversa da Tunitrade, certo? E cada like É um voto Então, com o link na descrição, primeiro link, só clicar e deixar seu like lá E estamos perdendo, vai até dia 7 Então precisamos da ajuda de todos os fãs Porque se a gente ganhar, vai ajudar muito a estruturação do projeto do Tank Então... Clica lá, deixa seu like e vambora Bora! Tá, ligado, novo a ser, eu vou fazendo minha rima na lealdade Se você não sabe esse vídeo, vai parar no canal do Filipe Da Batalha do Tank Faço no Ceblante Fumar um baseado, que eu gosto, que é o Skank Com a camisa do Vasco da Gama Ela manda mensagem, liga o drama Sabe que gama, mas o importante é fazer rap Pra poder salvar a vida do menor Fazendo uma rima, tu sabe que o caminho não é só que no tempo em morra Uma saudade da Batalha é de mal tempo que eu não gosto Pra poder rimar, pegar no microfone Daqui de pouco reto, de gastação Mas sabe que nós é sujeito homem Fazendo uma rima, eu represento do Filipe Dá frio pra caralho, vontade de comer a sair Mas tá portando os anel, que é de ouro Mas o rap que nós lapida, sabe que é um tesouro Um salve pro meu mano Chorce Orochi, mano Tu tá ligado, eu pego, eu faço o rap Corta aqui com a pulse Meu time é Vasco da Gama Rap que é vagabundo Vasco da Gama, jogador que eu gostava Pra caralho, romarei de mundo Eu vou continuando a fazenda Tu sabe, meu parceiro, porque ela era nua O rap é compromisso, nunca é fogadua Salve meu mano Felipe Gaspari Os mano que cola nessa porra aqui de verdade